Fala aí pastor Gilmar, tudo bem? Aqui eu desenvolvi um raspador de cana com a tesoura de cortar grama de jardinagem. Dá uma olhada aqui pra você ver. Aí eu improvisei nessa árvore aqui. Vamos ver se isso dá certo. Dá uma olhada aí pra mim e depois você me fala se ficou bom essa tecnologia. Se nós aqui cigano estamos avançados, como é que tá a tecnologia, eu preciso melhorar. Mas já tá no começo, né? É mais ou menos assim, meu irmão. Dá uma olhada aí. O que você acha dessa tecnologia aqui, ó? Diretamente do acampamento de Kissamã. Aí, ó. Aquele cara ao que toque, né? Aquele cara, aquele menino lindo, como diz o nosso pastor Manuel. Aquele garotinho, bonitinho. Aí, ó. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada como é que tá. pra ficar na caninha. Ó que belezinha. Vamos virar do outro lado agora. Tecnologia pura, hein? Aqui, ó. No pé de angal. Tesourinha de jardinagem. Só de boa. Só de ministrando, fazendo aqui uma academiazinha. Daqui a pouco nós vamos moer a cana. Um abacaxi, um gelinho. Aquele pastelzinho. Top demais. Aqui. Até quinta-feira, se você estiver aqui. Se não estiver no domingo, né? Aí a gente vai degustar junto aquele pastelzinho. Forte abraço. Isso foi um experimento pra mostrar pra vocês aqui, essa invenção do Alessio. Um abraço.